Tarde muito difícil e que certamente irá também ter influência no próprio jogo, porque o relevado, apesar de parecer estar em boas condições, não sei se irá resistir a esta carga de água da última hora e que à partida irá manter-se durante todo o jogo. Veremos então o que é que nos irá trazer esta partida. André Marques, comentador da Sport TV para esta partida. Muito boa tarde. Um jogo de aflitos. Duas equipas na parte de baixo do segundo escalão do futebol português e necessária para ambos a vitória nesta partida. Confirma-se a presença do Diogo Tavares como lateral direito. Está a fazer o corredor. Aqui com o Chico, o Chico é um jogador de pé esquerdo, vai fazer muitos movimentos entreiores, condução, embora com as condições que vemos o relevado não vai dar muito para a condução. Pode marcar, abençado, acaba ali por falhar o remate, olha para o relevado. Mas é um jogo, de facto, que lupa, sobretudo isso. Muita bola no ar. Difícil fazer passos consecutivos. Agora bem jogado. Atenção à equipa do Torriense. Condição é de Frederico Maciel. A saída do guarda-redes e a bola a ficar nas mãos, precisamente porque o relevado e a chuva, a água acabou por atrapalhar a ação do Frederico Maciel. Foi de imediato alertado por vários elementos, quer colegas de equipa, quer por elementos do banco. O lateral direito de Octavares fez o tal erro que não se pede neste tipo de relevado. Atrasou a bola para o guarda-redes. É verdade, correu bem. Bom remate agora, defesa tranquila do Wagner. E as surpresas continuam, por isso são sempre jogos diferentes e onde essas equipas vão dar tudo para criar sempre surpresa. É o que têm vindo a fazer algumas equipas. E o João Manuel Pinto também esteve num nível alto como jogador profissional. Tem certamente... Ui, onde é que ele vai? Até ao fim, não passa o passo. Kikas, o remate, a bola no posto, a recarga dolo. Marca Kikas para a Benzade. E é um trabalho fabuloso. Que grande trabalho ali no meio-campo. Com um momento espetacular junto do Tembang. Na ação, antes do golo de Kikas, ganha a benção de vantagem. Pode dizer-se, ganha com toda a justiça. É um trabalho espetacular. Grande trabalho do Tembang, mesmo com o relevado nestas condições. Foi passando por vários adversários. Conseguiu passar a bola para o Kikas, que num primeiro momento atira o ferro. E na recarga afuzilar Wagner, fazendo 1 a 0. Mas muito do mérito, muito deste golo, tem que ser dado ao Tembang. Pela forma como construiu esta jogada. Extraordinário lance do camisola 20 do Benzade. Henrique. É o garpa checo, bem, na tabela com Henrique. Equipa da Benzade a criar ali uma circulação de superioridade do lado esquerdo. Cruzamento é bom. Kikas no cabeceamento. Acaba por sair à figura do guarda-redes. Vejo o Torrense abdicado um dos médios. Ia juntar o Mateus na frente com o João, se for o caso. E vai criar ali muita dificuldade à linha defensiva do Molenzo. Vamos ver. Falta dura. Falta dura e vai sair a maranha. Falta sobre o Picas. Livre para João Cardoso. Ponto da pé a sair, mas muito por cima. Sem perigo para a beleza do gol de Salta Boaz. Personalidade que tem. Muita experiência. Ganhar muitos duelos. E é muito difícil de complicar com um jogador como o Kikas, que é muito forte. Tembang. Lá vai ele outra vez. Foi de uma jogada do Tembang. E agora é aqui autenticamente abalroado. Sai o amarelo para o Mateus. Vamos entrar daqui a pouco no quarto de hora final do jogo. E não mudou nada em relação à primeira parte. Continua a gerir a vantagem. Abençado. Livre para Chico Teixeira. Bem no desvio de cabeça. E uma grande defesa. A negar aqui o 2 a 0. E se calhar o ponto final do jogo. Treinador do Abençado muito inteligente nesta fase. A colocar o Dani ali na posição central para ajudar a nível defensivo a equipa. Nesta fase do jogo acredito que vai haver muita bola bombeada também. E um jogador mais fresco aqui para o corredor. A criar mais dificuldades ao Rui. Bem jogado. Atenção. Dani Henriquez pode ir para o remate. E outra vez. Que jogo assombroso de Wagner. Claramente superior. A equipa de Nandinho. Que está prestes a conseguir então ultrapassar o adversário. deste jogo. E na tabela classificativa. Vai haver o cartão amarelo aqui. Diria que é quase a pedido. Este cartão amarelo. Nos últimos foi muito importante também a entrada do Dani Henriquez. Mais um homem para o corredor central. Tira bem o Nuno Tomás. E o árbitro apita para o final. Abençado vence em Torres Vedras por 1-0. Com o golo marcado por Kikas aos 26 minutos. E ganha também o direito a ultrapassar. Não apenas o torriense. Mas uma mão cheia de equipas. Salta do 17º para o 12º lugar. Depois desta vitória por 1-0.